Os meninos visões, os delicados dos brutos, J.C. Mike e Prefeitura de Três Ranchos apresentam Soca Bota 2018 Cronometragem, esporte taiga, apoio, Secretaria de Meio Ambiente e Turismo Secretaria de Esporte Açaí Brasil Estúdio Fiat Caçula Palace Hotel Disque Bebidas Posto Três Ranchos Eletro Goiás JNK Veículos E Groove Bites Senhoras e senhores, a seus lugares Piung me pague, me dá o diário zaga Fecha outra boca E 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 Os fatores, o que é suído Se tu me flungue, me pague, me dá vou te alisar